Estou aqui em Rio Bonito, bem próximo do centro da cidade, na Serra da Vela Vista e gostaria de mostrar para os amigos que estão nos acompanhando aí sempre nos prestigiam, né? Nessa série de... Nesse conjunto de materiais que eu estou preparando aí mostrando pontos turísticos em potencial da nossa cidade que não são explorados eu queria convidar você para conhecer aqui o Rio da Serra olha só que lugar bacana aqui é o final de uma rua aqui é um trechinho que tem um poço depois de uma subida bem na linha da aventura para passar por aqui a gente tem esse ponto aqui, um rio que dá para tomar banho, viu pessoal? A gente está no inverno, né? E aí esses dias alguém, um amigo me perguntou Flávio, por que que você faz essas reportagens suas, essas visitas que você faz a esses pontos turísticos da cidade, por que que você faz na época do inverno? Vou responder para a galera por que que eu faço na época do inverno porque para dar tempo da rapaziada da prefeitura, da secretaria de turismo, da secretaria de desenvolvimento econômico, né? Moçada aí da secretaria de meio ambiente, da moçada toda da prefeitura como um todo, planejar alguma coisa para o próximo verão para esses trechos, né? Então eu queria aproveitar aqui a oportunidade, mostrar para você aqui ó, que bacana, a gente tem um riozinho aqui muito agradável Isso aqui é Serra da Bela Vista, tá pessoal? Galera que está acompanhando a gente aí Minha amiga Maria do Carmo, abraço Minha amiga Sueli Siqueira passando por aqui também Então aqui é Serra da Bela Vista Tem um riozinho aqui bem bacana Ali embaixo, né? A gente vai lá conhecer, né? Está aqui, olha, tem uma queda Aqui dá para a gente tomar banho aqui Viu galera? Dá para a gente tomar banho aqui É uma água limpinha, limpinha Eu então, eu estou aqui onde termina a rua Porque ali na frente tem um portão que fecha E a gente está em um daqueles pontos muito próximos ao centro de Rio Bonito Em que é possível criarmos alguma coisa na esfera do incentivo ao turismo, né? Etc e tal Tem uma galera que conhece esse espaço aqui, que frequenta esse espaço aqui Mas infelizmente não existe nenhum tipo de aproveitamento em relação a esse local aqui Aqui em cima são 4 horas e 23 minutos agora aqui no meu relógio Vale lembrar para os amigos que já está fazendo frio aqui E a gente tem um platôr aqui bem bacana Tem um espaço aqui bem legal Na minha companhia aqui Algumas cabeças de gado só No mais, né? Deixa eu dar uma subidinha aqui Nessa parte aqui que é uma É uma pedra, né? Para a galera Vou fazer um giro aqui para vocês poderem ver A dimensão desse espaço aqui Na Serra da Bela Vista Vim de carro até aqui Dá para, tranquilamente, dá para vir de carro até aqui Meu carro está parado ali atrás Galera que não consegue caminhar Mas tem aqui Dá para vir caminhando também É uma aventura bacana Galera que gosta E deixo aqui essa sugestão A rapaziada O meu amigo Clóvis está dizendo ali Que sempre vem aqui com os filhos dele Minha amiga Kelly Garcia Tarcísio Souza Fontes Aniversário antes de ontem, né? Abraço para você também Vanessa Vieira Então, minha gente Aqui, Serra da Bela Vista Rio da Serra É o nome desse espaço aqui Dessa cachoeirinha que tem por aqui Que poderia ser aproveitada E bem aproveitada Pelas nossas autoridades municipais Para poder fazer alguma coisa aqui De incentivo Ao turismo Eu vou ver se eu consigo chegar ali Na cachoeirinha ali Para os amigos darem uma olhada Eu comecei o vídeo Ali na cachoeira A gente tem um caminho aqui Bem legal Quando chove fica meio impraticável Fica muito liso, né? Para a gente que gosta de uma caminhada na mata É legal, né? Mas para quem não está habituado Não é muito bom, não E eu ainda deixei para vir à tarde Para o caminho estar um pouco mais seco, né? Porque ainda mais nesse período de inverno Acaba sendo complicado o negócio, né? Então a gente encontra aqui Alguma cabeça de gado no caminho Tem aqui um bezerrinho aqui Que está assustado com a minha chegada Tomara que a mãe dele não veja ele assustado Para não ficar preocupada comigo Que me deu uma carreira por aqui Então, minha gente Esse ponto aqui É mais um daqueles trechos Bonitos Bacanas Que nós temos em Rio Bonito E que poderia ser aí Um ponto turístico Receber investimento Para que os nossos amigos pudessem visitar Nossos visitantes E quem sabe Os moradores de Rio Bonito Tirarem daqui desse ponto Uma Tirarem aqui desse espaço Algum tipo de De rendimento, né? Vamos aqui Entrar agora Num trecho Onde a gente consegue ver um pouco mais Chegar próximo aqui a Cachoeira É um primeiro ponto aqui Próximo a Cachoeira Vamos lá É Olha aqui, pessoal Que legal que é aqui Opa Tem que olhar para ver se não tem casa de maribondos Se não tem cobra Para a gente não pisar em cima Né? Não tem nada disso Opa Aí que Que bacana, hein? Escorregou aqui Mas tá bom Consegui Consegui me aprumar Tá aqui, pessoal Vamos lá Em cima de duas pedras pontudas aqui Foi Olha aí aqui Olha aí que legal Nossa Nossa Cachoeirinha Que passa por aqui Um trecho extremamente Convidativo Agradável Não venham com sapato liso Igual o meu Senão acontece o que houve aí no caminho Aí A gente desliza, né? E aí segurando o pau de selfie Aqui para filmar E o microfone na outra A gente acaba não tendo equilíbrio Mas Olha aí que Que bonitinho que é aqui No inverno, minha gente No verão isso aqui é show de bola Né? Meire Teixeira Boa tarde, Flávio Como faz para chegar aí A entrada é ali Próximo da minha amiga Gigi Todo mundo conhece Gigi ali na Jacuba, né? Aí tem aquela subdona Que você vê ali De frente da minha amiga Gigi Tem ali essa entrada Né? Tá aqui, ó A cachoeirinha Né? Para a galera Passar por aqui Carlos Henrique Eriger Dá um mergulho Não, não dá Não dá pra Não dá pra mergulhar, não O Carlos Henrique No Bom Deixa eu Passar pro lado de lá agora Epa Show de bola Consegui Bom, pessoal Não dá pra mergulhar, não Entendeu? Mas no verão Dá pra gente se refrescar por aqui Dá pra gente se refrescar O caminho Como é inverno A galera não visita muito Não tá muito Muito bacana, né? O pessoal não vem por aqui Porque tá frio Mas esse aqui é um dos espaços Que a gente utiliza Pra chegar aqui E deveria ser mais bem Aproveitado Na última semana Eu fiz uma Uma live Na rampa de voo livre, né? Lá na Quer dizer Na rampa de voo livre, não No lugar Da Serra do Sandê Que era utilizado Pelas pessoas Para os seus saltos Né? Os praticantes de voo livre Usavam Para os seus saltos De parapente E as a delta Né? Porque rampa Não tem mais Né? Então deixa eu mostrar aqui Pra você Que tá aí Acompanhando O meu papo aqui Né? E essa sugestão Porque o O nosso prefeitão aí Diz que o Flávio Azevedo Só critica Só reclama Não deixa sugestão Né? E tal Então prefeito Nós estamos aqui Deixando uma sugestão Pro senhor É esse Outro trecho aqui Que eu tô chegando agora É um ponto De cachoeira Né? Olha que bacana aqui Vou mostrar pra você Olha que bonitinho Rio da Serra Dela Vista Pertinho do centro da cidade A gente tá aqui Cinco minutos aí Do centro da cidade Poderia ser Muito mais Bem aproveitado Isso aqui Né? No verão a gente chega Encontra bastante gente Por aqui Hoje não Opa! Vamos lá Aí galera Tem essa Essa descidazinha Banho de água Aqui ó Que a moçada Fica É Que a moçada Toma banho Ali Né? Vou mostrar Pro lado de cá Aqui a rapaziada Também fica por aqui Olha só Tem uma aguinha Passando aqui É limpinha Própria pro banho Né? É Fica essa sugestão aqui Pros nossos amigos aí Da prefeitura Secretaria de turismo Eu tô com um tênis péssimo Aqui pra esse local E aí tô escorregando Pra Dedéu na pedra seca Mas é É bem bacana Né? Vou mostrar aqui Mostrar aqui pra vocês A queda Olha só Tem um Tem um lugarzinho aqui Legal ó Que dá pra gente Dá pra até escorregar Aqui até lá embaixo Tem ali um Um mini pocinho ali Que no verão No verão isso aqui é bem procurado A galera vem bem pra cá Né? E a minha amiga Meire Teixeira Tá dizendo que é pertinho Da casa dela E ela não conhecia Pois é Meire Se você que mora aqui pertinho Meire É aqui na Jacuba Aqui Bela Vista Coisa Coisa rápida Né? De chegar aqui Se você que mora Aqui perto Não conhecia E você imagina A galera É É como um todo Vou ver se eu consigo chegar Numa cascata Numa cascata Que a gente tem ali Vamos continuar aqui A nossa Nossa exploração Opa Ai Que tempo que não passa Ninguém por aqui Então o negócio tá Tá meio estranho aqui Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue Chegar por aqui Não sei nem como é que tá A receptividade Na casa de vocês aí Porque Eu não sei se o ponto De internet aqui É legal Né? Mas vamos lá Vamos chegando aqui A uma cascata Maravilhosa Que tem por aqui Vamos tentar chegar lá Pra mostrar pra você Bem bacana Aqui o espaço Opa Aqui É Eu tô fazendo uma exploração Aqui Meio no No padrão Clayton Conservane Né? Da Rede Globo Vamos ver se a gente consegue Chegar lá Opa Quero chegar na cascata Olha só que Deixa eu mostrar aqui A panorâmica Olha que bonito A panorâmica aí Pra galera que gosta Olha que bacana Olha que legal A água caindo lá atrás Mas ainda não é a cascata Que eu quero Mostrar pros amigos Eita Chegamos Chegamos Olha aí pessoal Olha aqui Que bacana Olha que ponto maneiro Olha aí É isso aqui Essa aqui é a cascata Que eu queria Mostrar pra vocês Do outro lado Olha Olha que bonito Isso aqui gente Muito perto Do centro da cidade Nasci em Rio Bonito Não sabia dessa cachoeira Diz minha amiga Kelly Garcia Pois é Kelly Isso acontece Deixa eu Me organizar aqui Porque meu tênis Não é muito Apropriado Para essa aventura Né? E aí Pra mim não gerar Imagem aqui Pro Pra mim não gerar Imagem aqui Pro Pra vídeo Cacetada do Faustão Eu tenho que passar Eu tenho que passar aqui Olhando Onde vou pisar Né? Porque eu tive a ideia De vir pra cá Não tava pensando Em vir pra cá Não Mas aí no meio Do caminho Me bateu Um estalo Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Telefone Virou Olha aí Pessoal Chegamos Essa é a nossa Melhor visão Olha aí Pessoal Olha que legal Olha que ponto Aí olha Se eu fizer Essa foto Aqui Né? Desse jeito Que tá aqui Fizer essa foto Postar Dizer que eu tô Em outro estado Todo mundo vai acreditar Que eu tô passeando Mas isso aqui é em Rio Bonito Na Serra da Bela Vista Pertinho do centro Da cidade Olha que bonito Minha gente Preste atenção Nesse 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 close aqui A água descendo ali Bem bacana Olha que Que cenário legal Né? Aqui minha gente Vou repetir Não estou No No Amazonas Não estou No Pantanal Mato Grossense Não estou Em Gaviões Pirineus Né? Que tem Bananeiras Nenhum desses lugares Não é Lavras A gente tá aqui No centro De Rio Bonito Na Serra da Bela Vista Eu tô A cinco minutos Do centro da cidade Quatro minutos Do centro da cidade E olha que Que visual legal Olha que bacana Moçada que tá aí Acompanhando a gente Olha que Que legal isso aqui E fica o nosso recado Aqui Para as nossas Autoridades Municipais Meu amigo Leonardo Freire Não conhecia Que bom ainda Ter essa natureza Pois é Deveria ser explorada Com muito mais Tranquilidade De maneira sustentável Lé Leonardo Mas infelizmente Esse é o propósito Aqui da minha reportagem Pros amigos Que estão aí Acompanhando a gente Abraço pra você Minha amiga Sabrina Né Olha aí pessoal Que legal essa cascata Né Deu 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 uns escorregões Pra chegar aqui Mas valeu a pena Quem faz ao vivo É assim Então é isso galera Olha só Fica meu recado Fica meu recado aqui As nossas autoridades Municipais Quero lembrar Relembrar aqui pra você Que está ligado aí No nosso papo Aqui dessa tarde O prefeito José Luiz Mandiocão Sempre comenta Com os amigos Que o Flávio é um chato Porque ele só critica Só reclama E não dá sugestões Estou trazendo aqui Mais uma sugestão Prefeito Está aqui Na Há cinco minutos Do centro da cidade Esse ponto Muito legal Que poderia ser explorado Pela nossa secretaria De turismo Poderia ser explorado Pela nossa secretaria De desenvolvimento urbano A prefeitura Poderia perfeitamente Criar aqui Um espaço de visitação Pra incentivar o turismo A visitação das pessoas Seria muito interessante Então está aqui prefeito Já que o senhor diz Que o Flávio Azevedo Só critica Só reclama Não vê as coisas bonitas Estou olhando aqui Olha só E o bonito gente Tem coisa bonita sim Tem muita coisa bacana O que a gente não tem É político bacana E político bonito Pra poder Direcionar a coisa pública No sentido de Explorar esses espaços De maneira sustentável Então está aí Aqui é o Rio da Serra Na Bela Vista Cinco minutinhos de carro Eu vim de carro até aqui Pra chegar aqui Um minutinho do meu carro Até aqui Um minuto caminhando Em meio à natureza E assim O acesso é ruim Porque não existe investimento Pra as pessoas poderem Vir aqui e visitar Essa maravilha De maneira Mais tranquila Então está aqui Esse espaço Bem legal Esse ponto aqui Onde a cachoeira está caindo Onde a cascata está caindo É possível tomar banho Já vi aqui no verão Tomei banho aqui Aquela pedra ali No meio da cascata Tem como você sentar Embaixo da onde está caindo Aquela água ali E é uma hidromassagem Maravilhosa Eu não vou entrar hoje Porque não dá Né pessoal Está um frio danado E aqui como eu estou Em meio à natureza Está mais frio do que aí No centro de Rio Bonito Tenham certeza disso Mas fica aqui Essa sugestão A galera Da nossa Prefeitura Viu minha gente Olha aí Que Que paisagem legal Que quedas Maravilhosas Eu quero mandar Um abraço aqui Pra moçada Que está sempre Acompanhando a gente Vou encerrar por aqui A minha transmissão Pra me voltar lá Pro carro Mas aqui Gravem Rio da Serra Bela Vista Cinco minutos Do centro da cidade Mais perto Do que esse lugar aqui Só o parque Da caixa d'água Que é outro ponto Maravilhoso também Que o nosso poder público Seja Solange Seja Mandiocão Não dão a devida atenção Por desinteresse Simplesmente isso Né E nossa cidade Tem aí uma série De potencialidades Turísticas Pra nossa gente Para os visitantes E isso não tem sido explorado Alô prefeito Mandiocão Que diz que o Flávio Só mostra Coisa feia Só critica Só mostra Coisa ruim Da cidade Coisa ruim Que eu mostro É do seu governo Porque a nossa cidade E nossa natureza É sensacional Eu estou aqui A cinco minutos Centro da cidade Num ponto maravilhoso Que poucas pessoas conhecem E que não é bem explorado Infelizmente É Não mostra o caminho Senão os porcos Invadem tudo aí Diz o meu amigo Galileu Pois é Galileu Os porcos invadem E saem Sem nenhum tipo De punição E de orientação Porque o poder público Não é Também É Também não faz o seu trabalho De se apropriar Isso aqui Para que outras pessoas Possam vir Geralmente você chega Nesses lugares E encontra Garrafa d'água Copo Descartável Garrafa de cerveja Resto de Fogueirinha De churrasqueira Que o cara Assou uma carne E larga aquela porcaria Para trás Enfeiando a natureza E tal Galileu Tem razão Realmente nós temos Uma galera Sem noção Porquinha Mas assim Com o mesmo espírito Relaxado Das nossas autoridades Que conhecem Esse espaço aqui Sabem de pontos Muito interessantes Que nós temos E acabam Não explorando Fica aqui Essa nossa Sugestão A prefeitura De Rio Bonito Hoje É dia 14 né 14 de julho De 2018 Inverno Dá para fazer Um planejamento Para aqui Para o próximo verão Três meses Quatro meses É suficiente Para fazer um planejamento Aqui para esse espaço Para que o Rio Bonitense Possa vir conhecer Aqui essa Maravilha de lugar Fica a nossa Sugestão aí Para os nossos amigos Que trabalham Na prefeitura E quando eu falo Que trabalham na prefeitura Não é aí A moçada que carrega o piano Não É o prefeito São os seus secretários Que juntamente aí Com os nossos vereadores Né E com outras autoridades Consultar o deputado Marcos Abraão Para ver a possibilidade De atrair Um recurso estadual Para de repente Ser colocado Nesse investimento Todo mundo pode Contribuir um pouquinho Né Todo mundo correndo Atrás de voto Aí Mas ação Na verdade Muito pouca Nós vemos Então um abraço Aí para a galera Que está nós Nos acompanhando Aldinéia Machado Está dizendo que Esse lugar é novidade Pois é Aldinéia É novidade É novidade Mas é no coração De Rio Bonito Eu estou aí A cinco Quatro a cinco minutos Do centro da cidade Um espaço maravilhoso Gente Eu vou encerrar aqui A minha transmissão Fica aí a sugestão Para a Secretaria de Turismo Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Para a Prefeitura De Rio Bonito Para você Meu amigo Rio Bonitense Conhecer esse espaço aqui Visite Você certamente vai gostar Vale muito a pena Beijo no coração de todos Obrigado a moçada Que está sempre nos acompanhando E o lugar aqui É simplesmente Sensacional Pena Pena Que nossas autoridades Não tem o carinho Que a nossa cidade merece Com aquilo que a Nossa natureza Nos oferta Abraço grande a todos Beijo no coração dos amigos E a gente vai ficando por aqui Com esse Mais essa visita A um potencial Ponto turístico Não explorado Da nossa cidade De Rio Bonito Não estou longe não Tá gente Eu estou a 5 minutinhos Do centro Da cidade Valeu Abraço grande a todos Obrigado pelo carinho gente Fiquem com Deus Um bom fim de semana E até qualquer hora E mais algum outro Ponto turístico Bacana Legal Da nossa cidade Valeu Tchau 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 Tchau